Fala galera, eu vou do Fuzari aqui, mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, e hoje com mais um vídeo do SBS Mas esse aqui é mais ou menos, porque ele é só oficial de One Piece, não é o que a gente faz aleatório não O que é o SBS? É sempre bom lembrar vocês, né? SBS significa em tradução livre, sempre bom saber É um campo de pergunta e resposta que sai em todo novo volume de One Piece As pessoas mandam cartas... Sim Não tem e-mail, não tem... não, é carta Manda carta lá pro Oda e ele responde e sai em todo volume novo Já temos 108 volumes que são os compilados de todos os capítulos E acabou de sair novo, volume 108 E sempre tem informação quentinha, fresquinha, principalmente do canônico de personagens que Oda não insere Já tivemos a linhagem do Zoro sendo revelada em um SBS e não na história E agora temos o que? A história do Mihawk Sim, tem umas coisas bem legais, assiste até o final, tá muito interessante É sempre bom acompanhar essas novidades do mundo de One Piece se você é fã Se você é novo aqui no canal, curte o vídeo na boa e se você gostar eu peço pra você se inscrever Se você já é da pior geração, dispara de dar um like E vamos lá ler as perguntas e respostas mais aleatórias do Muro de One Piece Então vamos lá, podemos começar aqui com a mensagem do Oda nesse novo volume Ele fala o seguinte aqui ó Quando eu desenho rostos de personagens chorando, eu sempre adiciono uma expressão de resistência que diz Não quero chorar, existe uma pessoa no mundo que chora porque quero chorar Quero viver minha vida sem arrependimentos Então só quero chorar doces lágrimas de alegria Muito legal essa mensagem do Oda, muito bonita né Muito forte, emotiva, mostra bem esse lado que ele traz dos personagens O Oda já disse em uma entrevista que sempre que ele desenha um personagem chorando, ele chora junto Então é muito legal, são 26 anos, ele deu mais da metade da vida dele pra toda essa história, essa composição E ele sempre passa essa mensagem muito bonita, muito positiva pra todos vocês Se for chorar, que chore lágrimas doces de alegria Até me arrepia aqui, muito legal essa mensagem do Oda Então vamos lá, primeira pergunta aqui mandada por um fã Sobre o penteado do São Garne Como seria se ele continuasse deixando crescer o cabelo e a barba? Aí ficaria desse jeito Faz sentido né, é uma lua crescente e viraria uma lua cheia Será que o Shanks vai ficar assim quando ficar mais velho? Com esse visual de lua crescente Lembrando que o SBS, por mais que tenha as coisas interessantes Canucks, também tem muita coisa aleatória Você pode perguntar pra qualquer coisa pro autor de um penteado Qualquer coisa, o que você pergunta? Como fica o cabelo do São Garne se ele deixar crescer? Essa é a parte mágica do SBS Tem coisas interessantes e tem coisas que não fazem nenhum sentido Aí o Oda revelou os hobbies dos membros da SWORD O Drake ama répteis e astrofísica Faz tudo sentido por conta da fruta dele Astrofísica, será que tem alguma coisa a ver com o Globo de O'Hara? Os estudos, ele virar membro da SWORD? Interessante isso daqui né? O Jaco domesticando os outros e fazer doces Ou seja, ela gosta de domesticada, chicotada, pocoleira O Gruz, acampar sozinho e dançar O Kobe, pesca marítima e treinar O hobby do Kobe, casa perfeitamente com o que ele faz Não à toa o bicho cresceu em dois meses Saiu de um anão, ficou um gigante lá O hobby do cara é treinar Então você já sabe o potencial que ele tem no futuro Dado que Garp treinava todo dia socando navio de guerra Treinou o Kobe pra ser o próximo herói da marinha Aí a Ribari, fotografia e coleção de bolsas Real Mepo, moda, caminhada e comida É sempre legal ver essas coisas dos hobbies Porque ele já trouxe dos outros super novatos Da pior geração Ali descobrimos um exemplo bem legal Que eu gosto sempre de trazer nos vídeos do Barba Negra Que no mundo real ele seria um arqueólogo Mostra um pouquinho aí de como ele tem conexão Com o que acontece na história Como ele tem conhecimento à frente de todos os outros Então essas partes dos hobbies São sempre dicas conectadas com o que acontecem dentro da série A Yoda também revela que as orelhas do Kuma São na verdade o seu cabelinho Quando ele acaba de acordar Não são orelhas, não é chapéu Eu lembro uma vez Essa aqui tem gente que não sabe Mas é super engraçado também Perguntaram a importância dos bigodes no mundo de One Piece Aí falou lá o Barba Branca, o Roger Aí o outro falou Pô mas Barba Branca é beleza né Só que o Roger ele não tem bigode Aquilo são os pelos do nariz dele Então Você estava admirando os pelos do nariz do Roger E agora não era orelhinha de urso do Kuma Não é o cabelo dele quando acorda Aí o Oda dá uma revelação bem legal aqui de Ratnozu Ele diz que não há civis tradicionais na ilha Komeia Todos são ex-criminosos que comandam os estabelecimentos locais Embora a ilha possa ser ilegal Seus criminosos ainda seguem algumas regras Eu lembro que uma vez a Big Mom citou a regra da pirataria Seria muito legal o Oda trazer esse conceito né De existir realmente uma regra da pirataria Piratas do Caribe apresentou um pouquinho desse conceito E tem muita coisa que é similar com Piratas do Caribe E o mundo de One Piece Então Eles seguem regras na ilha de Ratnozu Seria interessante né Você ter todo um comando ali Todo um nível de regra Para ser seguido dentro da pirataria O Oda voltar um pouquinho nessa raiz realmente Da história por trás Que deu origem A One Piece E contar um pouquinho mais para ela Mas é legal saber que não tem Também vai ter civil normal naquela Ele só tem maluco A ilha é chamada de buraco de bala Ilha Komeia por quê? Você mexeu é um vespeiro Sai bandido de tudo quanto é lado Então informação interessante aí para você guardar Uma outra coisa né Oda menciona que adicionou ataques nomeados em One Piece Para que as crianças pudessem replicá-los E simular quando brincavam juntas Eu gosto do Oda ele sempre olhando para o público jovem E você vê que desde o conceito do Gear 5 Que ele queria se divertir E também tornar uma coisa engraçada Eu tenho certeza que vocês Que são mais velhos Aí sei lá Tem 20, 25, 30, 40, 50 anos Que acompanham One Piece atualmente Quando viram o Gear 5 Automaticamente voltaram no tempo Lembrou de Tom e Jerry Lembrou do pica-pau Então essa é a mágica de se contar a história Por isso que One Piece vai muito além do poder Que o Luffy pode mostrar com o Gear 5 É a capacidade de fazer você se conectar com aquilo Você lembrar da sua infância E ele colocar ataque nomeado Para que as crianças possam brincar disso Prova aí que ele é sempre preocupado com o seu público E One Piece é uma série com diversas mensagens Sócio, éticas e morais Criação do arquétipo da humanidade está ali dentro Do vilão E você saber fazer a coisa certa E todas as suas escolhas Então sempre preocupado com o público jovem Isso é importante, isso é muito legal Tem que tirar o chapéu para esse autor Aí pergunta aqui do fã também né Qual tripulação pirata pertence ao nome da linda garota Que abraçou o Shanks lá em Elba? Eu vou responder o seguinte Ela é linária dos piratas borboletas Ela foi salva por Shanks quando criança A partir daí ela idolatrava o Shanks E se tornou uma pirata Ela é uma incendiária perigosa Com o epíteto de A catadora de fogos linária Seu bordão é Vou seguir o Shanks Cara o que tem com o Shanks formando um monte de jovens piratas Aonde ele passa Muito legal Essa informação aqui da linária É muito interessante Por que? Tivemos o Luffy E depois tivemos em Elba Um garotinho pedindo para viajar com o Shanks também E você tem agora a linária Que parece o Bartolomeu do Shanks Que foi inspirada por ele a ir para o mar Como que o Shanks vai ser vilão? Não tem como Ele inspira as pessoas a buscar liberdade A buscar aventura É muito legal esse conceito E sabe o que é mais interessante? O Oda criar essas histórias de fundo do nada Eu duvido que ele tinha uma história pensada aqui para a linária Chegou a pergunta e ele falou Vou escrever Por que? Porque o cara escreve isso há 26 anos Quase 30 anos Dedicando a sua vida Quantas ideias ele não tem ali Quantas coisas conectadas ele não tem Guardado na sua mente Então ele consegue olhar para ele criar uma história de fundo Que é maravilhosa E que adiciona mais fundo para o Shanks De que as ilhas que ele passa Os jovens Acabam seduzidos por esse lado da pirataria Que o Ruivo tem E não à toa você tem hoje O Luffy querendo superar quem? Roger? Não! Querendo superar Shanks o Ruivo E agora Linária também Sendo inspirada por ele O garotinho de Elbaf É simplesmente Uma adição E tanto aqui Para o mundo de One Piece Com pouquíssimas palavras Essa pergunta é maravilhosa O que a Kinderella viu no Apol Que a fez que ele casar com ele O Uda seco Dinheiro O que ela viu no Apolinho? Só isso Acabou a resposta Faz sentido Casar com o Apolo dá O nome do navio da Cross Guild Também é revelado Big Top Blaster Quem não gosta de um navio chamado Big Top Blaster Fala a verdade É um nome digno para um navio de Rei Pirata Aí na sede da marinha O Uda revela que existe Um grupo de elite de chefes Conhecidos como os Yonkooks Entre eles está O Komakov O cozinheiro invernal Que foi selecionado Com o chefe de São Saturno E Kizaru Durante a sua escolta Tag Red Yonkooks cara Que maravilhoso Os quatro cozinheiros Será que vai ter um duelo Do Sanji contra eles? Eu acho que na história Não deve acontecer uma luta Mas eu adoraria Agora eu queria ver Um Shokugeki no Soma Desses aí Como o Sanji contra os Yonkooks Seria maravilhoso esse duelo Informação Que o Como eu disse O Uda ele adiciona umas coisas E você fala Por que ele está adicionando isso aí? Porque ele gosta Porque ele pode E porque é super divertido Então você tem aí Os quatro cozinheiros lendários Os quatro imperadores da cozinha Que vão ser os inimigos finais do Sanji Em uma batalha lendária Quando ele descobrir o All Blue Então o Uda recebeu um pedido De um fã aqui Que descobriu que a espada do Roger Se chamava Ace E pediu para ele humanizar O Uda geralmente faz isso com várias espadas Só que ele fez aqui Um grande serviço genuíno Como diz o próprio Uda Que é uma mistura de Kizaru com Queen Essa é a humanização do Ace Cara eu adoro O Roger Ele tem um filho Como é que ele vai colocar o nome do filho? Ah coloca o nome da minha espada Que está mais fácil O único nome que eu lembrei Point Ace também E eu quero ver a espada Ace No final ficando com o Luffy Pelo menos na sua cintura Seria maravilhoso ele carregar Esse legado do Rei Pirata E também o nome do seu grande irmão Aí perguntando o leitor aqui Pedindo ajuda para o Uda Porque ele diz a sua namorada Para tirar o golpe nele Chamado Nipple Light E ela não para O que ele deve fazer? O que é o Nipple Light galera? É o Mamilo de Luz Polêmicas de Luz O que o Uda respondeu? Por favor peça para ela tirar em mim também Eu adoro que a galera que lê o SBS É super excitado Eles ficam excitados com tudo É um mandando Nipple Light E o outro perguntando Se a Majuba do Bug pode voar Se a do Luffy estica Se a do Akainu é magma A galera pergunta essas coisas A galera super excitada Quando vai ler um SBS Flora bastante Esse lado mais erótico Pessoal É como eu disse Você pode perguntar qualquer coisa Para o autor O que você pergunta? Se a Jiromba do Luffy Estica Então esse é o Mundo de Luffy Seja bem-vindo Aí o Uda me fez aqui Uma versão do Ivankov Comendo a fruta do Dragão Azul Lá em God Valley A fruta que hoje é do Kaido Ficou bem legal Eu gostei bastante E ficou aqui uma combinação Do Ivan Dragon Do Rock O grande inimigo do Rock Mas é considerável O tanto de vezes Que o Uda Já colocou Essa fruta do Dragão Com outros personagens Porque ele já colocou O Zoro Tendo ela na sua espada Na sua lâmina Indica alguma coisa? Óbvio que não Claro que não indica nada Satalesianos, cara Kaido tá vivo Ainda não tem como A fruta tá com ninguém Mas mesmo assim Ficou bem interessante Essa caracterização Aí duas perguntas finais Aqui bem legais O Morgan é um pássaro Que não voa Da tribo Mink? E o Uda responde o seguinte Não Não existem espécies De aves na tribo Mink A tribo Mink É composta por animais Humanoides Com pelos fofos Com isto dito O Morgan comeu Uma Toritorinomi Modelo albatroz E ele está sempre Na sua forma De pássaro humano Híbrida E o Uda Finaliza aqui Dizendo o seguinte Eu me pergunto Como ele realmente Se parece Com sua forma humana Vamos lá galera Morgan comeu a Toritorinomi Modelo albatroz Que é uma akumanomi Do tipo Zuan Que permite Que ele se transforme Nessa figura Que você já conhece O que chama atenção aqui É o comentário Sobre o Morgan Parecer Como ele se parece De verdade Parece que o Uda Está preparando algo Para esse personagem Que é deveras Interessante Quem poderia ser Essa figura Que o Uda flertou Aqui com uma grande importância O personagem anônima Espreita Que sabe a verdade Sobre tudo Que está acontecendo No mundo Atualmente O Morgan Poderia realmente Acabar sendo Um grande Coringa No futuro De alguma forma Pode lembrar que Essa fruta dele Já tinha sido revelada Num cartão Vivrecard Então faz muito sentido Inclusive A partir dali Surgiu diversas teorias De que ele poderia ser O Lafitte E Musama O Scopper Gaban Só que é preciso olhar Para uma coisa Que mata Essas teorias A idade Do Morgan Que tamanho Foi revelada Nesse Vivrecard Ele tem 53 anos Lafitte tem 41 E Mu é imortal Scopper Gaban Tem pelo menos Mais de 70 anos Então além de Morgan Ser muito jovem Para ser Gaban Eles também tem Vozes diferentes No anime Vale mencionar Que no mesmo capítulo Em que o Kuma E os seus amigos Escapam de God Valley E Vankov Acaba soltando Uma pequena bomba Ali para nós Aquele cara Pássaro Só escreveu Sobre Garpe No jornal Ou seja Morgans Tinha 15 anos Quando God Valley Aconteceu E já era Um repórter E o Morgans Foi quem implementou O News Cus Que são as gaivotas Durante os flashbacks Quando o Roger É nomeado Rei dos piratas Depois de voltar De Lafitte Vemos as gaivotas Pela primeira vez Já entregando os jornais Então Há a questão De por que o Morgans Não pode voar Também que tem Que adicionado Nesse bolo de mistério Porque o Albatross É um dos melhores Voadores De todos os pássaros E esse flerte Sobre sua forma humana Certamente É alguma bomba Porém Lembrem da idade dele 53 anos Aí o Onda A Yoda Também acaba Conformando Algo bem Legal Aqui Que foi O Hairuddin O Gert E o Goldberg Que são os atuais Novos piratas Gigantes Que acabaram Resgatando Os livros Da biblioteca De Ohara Galera Sabe que é muito Legal Saber que os livros De Ohara Foram salvos Pelos atuais Membros Da grande frota Do Luffy Olha como as coisas Vão se conectando E vamos aqui Para a bomba Desse SBS No capítulo 1558 Crocodile menciona Que Mihawk Foi chamado Um dia De caçador De marinheiros Isso do passado E está relacionado Diretamente Com o motivo Do Mihawk Se tornar um Shichibukai O Oda Respondeu o seguinte Aqui Mihawk É uma pessoa Que guarda Rancor Pelo passado Contra os marinheiros Pois Sofreu uma grande Traição No sentido De solidão Ele é igual A Crocodile Que não confia Nas pessoas E faz parte De ele Ficar cansado Da vida Ser um Shichibukai Significa Que ele Não seria Perseguido Pelos marinheiros Assim Ele teria paz E por isso Ele acabou Se tornando Um membro Eu acho Mas agora Essa posição Desapareceu Então A ideia agora É se esconder Atrás das sombras De bug O palhaço Obviamente Que esse finalzinho Aqui É uma piada Mas eu gosto Da comparação Dos ouros Sendo um pirata Chamado Caçador de piratas E o Mihawk Anteriormente Apoiado Pelos fuzileiros Navais Mas ser conhecido Como um caçador De marinheiros Mas quem traiu O Mihawk Ele parecia Bem tranquilo Ali em Marineford Então Provavelmente Não havia Uma figura Específica Que estava ali Com esse status De traidor O Mihawk Uma vez confiou Nos fuzileiros Navais No passado Apenas para se sentir Traído por eles Ao ponto De ficar Ressentido Com toda a marinha Por que Eu pelo menos Tenho uma teoria De longa data Coisas tiradas Da cabeça Sobre o Mihawk Ser originalmente Um caçador De recompensas Também Porque ao iniciar A série Oda diz Que nunca planejou Fazer dos sete Shichibukais Uma coisa grandiosa A série hoje Só é longeva Porque ele adicionou Os Shichibukais A série galera Deveria focar Nos imperadores Piratas Após Skypie Deveria durar Só cinco anos Isso me faz pensar O que o Mihawk Deveria ser Então Se ele não fosse Um Shichibukai Porque tem rascunhos Dele sendo chamado De o clarividente Então assim Eu acho Que ele O Zoro Tem diversos paralelos Legais Que podemos começar Até com Ryuma Esse Irano Naquele curta Monsters Que tem os visuais Parecidos com Zoro E Mihawk Mas No canônico aqui Eu creio que Expandindo a história O Mihawk Ele já pode ter sido Também um caçador De recompensas E ele provavelmente Coletou Muitas recompensas Só que em algum momento Os marinheiros Não puderam Pagá-lo mais Seria legal Se ele anteriormente Fosse sim Um caçador De recompensas Faz muito sentido Na verdade Porque Explicaria Diversas coisas Na série Porque ele estava Caçando O Don Krieg No início da série E nos daria Uma resposta Sobre onde estão Todos os caçadores De recompensa Poderosos De One Piece Então Quem traiu O Mihawk Todo o sistema Ele provavelmente Entregava Figurões Potenciais Futuros Comandantes Yonkou Caras como Doflamingo e suas tripulações diariamente quando era adolescente E os fuzileiros navais chegou o momento que disseram que não podemos mais pagar por isso Então eles ainda aceitaram as cabeças Mas ficaram com uma dívida aí com Mihawk, traíram ele E ele então começou a decapitar fuzileiros navais É bem compreensível Paguem o aluguel do Mihawk Eu acho que vai muito pra esse caminho e faz sentido Eu gosto dessa temática de um caçador de recompensa poderoso como Mihawk Se virando contra a marinha Porque deixaram de pagar os valores astronômicos que ele conseguia Legal né? E é isso, esse é o SBS Você tem alguma teoria sobre a origem do Mihawk? Quem traiu ele? Se foi uma figura, se foi toda a marinha Alguma coisa diferente disso que eu acabei de trazer pra vocês aqui Gostaram do SBS? Curtem esses vídeos? Deixa o like pra eu saber e coloca seus comentários aqui que eu adoro ler Tá bom? Meus amigos, até a próxima Valeu por assistir Fui! 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 Fui!